Fala aí rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra você que não me conhece, meu nome é Andrei Alves, tenho 22 anos e eu gravo conteúdo de caminhão aqui pra internet, fechou? Rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo que é pra matar todas as curiosidades sobre o trampo, né, sobre o meu trampo, o trabalho que eu presto, que é carregar caminhões eras de um estado pro outro, de uma cidade pra outra, aqui no Brasil, beleza? E também pra fora, tá bom? Nunca cheguei a ir pra fora, nunca fui pro Chile, nunca fui pro Uruguai, mas esse serviço tem como sim você ir pra outros países, tá bom? Rapaziada, pra começar, como foi que eu consegui esse trampo? Pra quem não sabe, eu moro em São Bernardo, tá bom? Inclusive eu estou aqui hoje, tô aqui na Copersag, aí minha moto, aqui é um espaço, rapaziada, onde que a galera arruma os caminhões, né, as cegonhas, enfim. E eu vim aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, aqui em São Bernardo tem muita montadora, beleza? Tanto de carro quanto de caminhão, de moto não tem, mas carro e caminhão tem, porque tem a Scania, a gente tem a Mercedes, né, a gente tem a Vox, a gente tem a Chevrolet, o que mais? Tinha a Ford, só que já foi embora, enfim, é, tem a Toyota também, então tem bastante montadora aqui, né, nessa região que eu moro aqui em São Bernardo, tanto é que eu tava morando no interior e quis mudar pra cá por conta disso, entendeu? Por isso que aqui o ramo de transporte de veículos é muito grande, é, pra matar a curiosidade de por que que os caminhões não vão de Cegonha. Eu acho que o custo é mais baixo de você ir de caminhão. Outra coisa, tem muita, tem muito lugar que um caminhão desse, um terrestre, né, no chão, sem ser na Cegonha, ele vai entrar que uma Cegonha não vai entrar, entendeu? Então tem bastante coisinha aí que vai afetar o caminhão ir ou não ir em cima da prancha, beleza? Eu não, eu, André, não seguir esse trampo como, rapaziada? É, aqui na cidade de onde eu moro, São Bernardo, existem duas empresas que prestam esse serviço. Uma é a SVD e a outra é a BC Cargas. Ambos essas empresas, essas duas empresas prestam o serviço de carregar caminhões, tá bom? Assim como tem a Transero, tem a Tegma, a Transalto, que são empresas que carregam carros, ó lá, ó, tá vendo? Igual essa Cegonha aí, ó. Aqui são empresas que carregam carros e existem empresas aqui também que fazem o transporte aí, né, de caminhões. Os caminhões vão rodando, sim, de fato, beleza? Quando chega lá no cliente, o caminhão é entregue. Claro que não é zero, rapaziada, mas pra um caminhão que roda um milhão, um milhão e duzentos, tá ligado? Até você fazer a primeira manutenção, que seria fazer o motor, Acredito eu que, tipo assim, 3 mil km não faz nem cosquinha, tá ligado? Os caras já fazem o caminhão pra isso, entendeu? Os pneus ainda chegam lá zero, então, tipo assim, mano, é tudo, chega bem novinho mesmo. E antes de ser entregue pro cliente, ele é feito uma revisão, tá bom? Por que que a gente presta esse serviço? Vamos supor que tem uma Volvo lá em Teresina, tá bom? Lá no Piauí. Esse cliente, uma Volvo não, uma Scania, lá em Teresina, no Piauí. Esse cliente, ele comprou esse caminhão. Esse caminhão, ele é fabricado aqui em São Bernardo. Então, a gente precisa levar esse caminhão de São Bernardo até Teresina. Vocês entenderam? Então, quem faz esse trabalho é a gente, é a nossa empresa, entendeu? ABC Cargas, a SVD, que são as empresas que tem mais nome aqui onde a gente mora, que são o Bernardo do Campo. Mas existem, sim, outras empresas também que prestam esse serviço. Por isso que a maioria da galera pede lá indicação pra mim no Instagram. E eu não consigo ajudar todo mundo, porque não é todo lugar que faz isso, tá ligado? Que nem, eu sei que em Porto Real, no Rio, tem uma empresa lá que faz a Volkswagen Caminhões, né? VW Caminhões. Então, lá, por lá, deve ter alguma empresa lá que presta esse serviço. Entendeu, rapaziada? Então, vocês precisam procurar, né? Procurar saber mesmo pra vocês conseguirem fazer esse serviço aí igual eu faço, tá bom? Aqui em São Bernardo também tem a Autoporte, tem a Servicarga. Tem uma série de empresas que fazem, né? Prestam esse tipo de serviço. Então, aqui a gente é um pouco privilegiado, não vou mentir. Vamos lá agora. Outra coisa também que vocês têm muita dúvida. Quanto ganha, quanto eu ganho, né? Quanto ganha um motorista que faz esse tipo de serviço? Existem empresas que trabalham com salário, existem empresas que trabalham por viagem, existem empresas que trabalham por KM. Entendeu? A SVD e ABC Cargas, elas trabalham por KM. Entendeu? Então, você vai ganhar aí 50 centavos o KM. Rodou 100 KM, você ganha 50 reais. Entendeu? E assim vai. Ah, vou fazer uma viagem de 3.000 KM, você vai ganhar 1.500 reais. Sempre assim. Entendeu? 1.000 KM, você vai ganhar 500 reais. Desse valor que você tá ganhando, você vai ter que tirar o que você come, tá ligado? Porque a empresa não paga. O que você come, o que você bebe, seu café da manhã. Você vai ter que tirar todos os seus gastos, tá ligado, rapaziada? Mas, por isso que eu falo, mano, se você quer vir com o bagulho, não vem por causa de dinheiro. É da hora você andar numa nave, é da hora. É da hora você andar num caminhãozinho novo, é da hora. Só que se realmente você precisa de dinheiro, cara, procura alguma coisa que seja rentável pra você, tá ligado? Alguma coisa que vai ser, tipo, que vai te render a recompensa que você quer. Eu quis esse serviço porque, de fato, eu queria criar conteúdo pra internet, tá ligado? E eu achei um nicho muito grande. Porque toda hora eu tô com um caminhão diferente, toda hora é uma tecnologia diferente. Então, tem bastante coisa legal, entendeu? Mas, não que, tipo assim, ah, nossa, vou trabalhar nisso daqui e vou ficar rico. Totalmente contrário disso. Não tem como ficar rico, pulto, transportando caminhão, tá ligado? Quando você volta, que você volta de busão, você cansa pra caramba, tá ligado? Porque, às vezes, você volta de avião, é da hora. Rapidinho você tá aqui e tal, não sei o quê, você atravessa o Brasil inteiro de uma hora pra outra. Mas tem hora que você tem que voltar de uma viagem de mil km, um exemplo. Você não vai voltar de avião, tá ligado? Você vai voltar de busão, mano. Então, você vai ficar o dia inteiro no busão, entendeu? Você vai ficar dormindo praticamente o dia inteiro porque não tem o que fazer. O busão passa em milhão de lugares, entendeu? Você tem que ficar ali, tem que suportar, mano. Mas é o lado ruim disso, né? Dessa profissão. Tem outras empresas que pagam por viagem, rapaziada. Como que funciona a empresa que paga por viagem? Você tem que levar um caminhão, um exemplo, do Rio de Janeiro até São Paulo. Ela vai te dar dois mil reais desse valor. Você vai ter que tirar o diesel, você vai ter que tirar o que você come, o que você bebe, o seu café da manhã, enfim. Vai ter que tirar todos os gastos e o que sobrar vai ser seu, entendeu? Aí vai do pé do cara também. Tipo, ah... Então, o que o cara acabar economizando ali, rapaziada, no pé, ele vai ganhar mais, tá ligado? Então, assim, mano... Eu nunca trabalhei pra empresa que paga desse jeito, tá ligado? A dica que eu dou pra vocês, mano, é que se vocês querem isso, véi, corre atrás, tá ligado? O trampo é da hora, eu gosto. Tem seus lados bons e também seus lados ruins, beleza? Não vou negar, fechou? Mas... Assim, às vezes a gente vai fazer uma viagem que é mil km, mano, mil e duzentos km e a gente tem que voltar de busão, tá ligado? E essa é a parte chata, tá ligado, desse trampo, mano? Às vezes você vai gastar um dia inteiro, quinze, vinte horas dentro do ônibus, tá ligado? Mas fazer o que, mano? Você tem que fazer isso, entendeu? Então... Não tem o que fazer. Você precisa, você faz e pronto. Eu, desde o início, sempre quis trabalhar com isso, no início, quando eu peguei a minha carta D, beleza? Porque eu achei, eu me identifiquei, eu tive ideias de fazer esses conteúdos já desde o começo, rapaziada. Entendeu? Eu falei, mano, toda hora eu vou estar com um caminhão diferente, toda hora eu vou estar com a nave diferente. Pega umas buchinhas, claro que pega, como uns caminhões traçados, que não tem tantos opcionais, que é um caminhão realmente pra trabalho duro, duro mesmo em... Como é que fala? Carregar pedra, tal, minério, né? Numeração. E às vezes a gente pega aí algumas naves pra andar, mas nem sempre é assim, tá bom, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês os caminhões que a gente pega e... Vocês vão ver, nem sempre é assim. Vocês viram que eu fui com a São Luís também, com um caçambão aí, filho, que não tinha nem cama, dormi na rede. Viu? Mas tem que ir, Joe. O bagulho é... Mano, você pega a experiência, irmão. Tem que pegar a experiência. Se joga, tá ligado? Pega a experiência. Mete marcha. Que quando você for pro trampo que você quer ir, sei lá, às vezes trabalhar num truque, num cider, você já vai manjar qual é o posto melhor pra você fazer os caminhos que você vai fazer. Esse trampo meu, mano, eu rodo o Brasil inteiro, velho. Então, eu vou conhecendo, vou conhecendo, vou conhecendo, sei qual posto é o melhor pra tomar banho, sei qual posto é o melhor pra você poder comer, entendeu? Então, isso é muito válido. Essa foi a minha intenção quando eu quis entrar pra esse trabalho, tá ligado? Eu já queria já gravar vídeo pra internet, entendeu? Eu sempre quis gravar vídeo pra internet. Foi que nem eu falei, mano. Demorou pra mim acertar isso, entendeu? Demorou pra mim encontrar o meu propósito, demorou pra eu alcançar esse número de pessoas que eu alcanço hoje, entendeu? E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, cara. Não, assim, vocês não têm noção o quanto eu fico feliz, entendeu? Graças a Deus a gente tá batendo a nossa meta aqui no YouTube. Então, falta bem pouco pra gente conseguir monetizar o meu canal. E assim que eu monetizar o meu canal, as coisas vão passar a ficar melhor, porque eu vou ter mais, vou ter alguma moeda pra me ajudar a comprar um equipamento melhor. Vou ter alguma moeda pra me ajudar a fazer uma viagem melhor, entendeu, rapaziada? Então, é isso aí, mano. Vamos de marcha, vamos correr atrás do que é nó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que vocês consigam assistir os últimos vídeos também que tá aí no canal, se vocês não assistiram ainda. E é isso aí, ó. Tamo aqui na Copersag. Pra quem não sabe, a minha maior meta é entrar aqui, ó. Desde o começo, quando eu tirei carta do caminhão, eu sempre quis entrar aqui, ó. Sempre quis entrar na Segonha, entendeu? E se Deus quiser, tudo vai dar certo, beleza? Eu tenho fé. Enquanto isso, a gente vai ali puxando os caminhãozinhos zero, vai fazendo umas viagenzinhas aí, fazendo amizade. A estrada é muito louca, mano, porque você consegue fazer amizade com gente de tudo quanto é lugar. Tem amizade lá em Teresina, tem amizade no sul, tem amizade em... Mano, em uma série de lugares. É onde a gente vai passando, vai fazendo amigo, tá ligado? E às vezes você vai se encontrando, você vai pensar que o mundo é muito grande, mas o mundo é muito pequeno. Toda hora a gente encontra um caminhão que a gente viu em outro lugar e é da hora demais. Fechou? Vamos de marcha aí, que Deus abençoe. Vambora, rapaziada. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa seu like aqui e tamo junto demais. Até o próximo vídeo.